A partir de agora, sequência, pau no firo É o terror da putaria, DJ montanha, hahaha, não entendi DJ Chipoca tá? DJ Chipoca tá? DJ Chipoca tá? DJ Chipoca tá? DJ Chipoca, DJ Chipoca, DJ Chipoca, esse é o DJ montanha, porra Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Olha, eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca É um terror da putaria, DJ montanha, hahaha, não tem jeito É um terror da putaria, DJ montanha, hahaha, não tem jeito Seu instigar, toma, ó, seca, soca, soca Seu instigar, preu, aí, que isso, já não tem jeito Seca, frames de nada, E aqui, a gente pode preu,EX, Peru,аты, povo